Morreu o ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo, vítima de Covid-19. O artista tinha 42 anos. O ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, estava internado desde o dia 13 de março com Covid-19. No domingo, sofreu uma embolia pulmonar e esta terça-feira o estado de saúde agravou-se e a doença acabou por roubar-lhe a vida. Nascido em Niterói, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros construiu uma carreira de sucesso no teatro, na televisão e no cinema do Brasil. O artista começou a ganhar visibilidade em 2004, aos 26 anos, ao participar no elenco da peça Surto, onde interpretou a inconfundível Dona Hermínia, que se tornou num marco na carreira e foi inspirada na mãe do ator. Paulo destacou-se ainda nos filmes Minha Vida em Marte, em 2018, e Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, em 2014. Logo após a confirmação da morte, o nome do artista foi o assunto mais falado no Twitter no Brasil. Entre as personalidades que prestaram uma homenagem, esteve o presidente Jair Bolsonaro, o escritor Paulo Coelho e o músico Caetano Veloso. A Folha de São Paulo descreve o ator como o maior fenómeno de público da história do cinema do país e destaca ainda que este desaparecimento marca o fim precoce e repentino de uma carreira estelar com poucos paralelos na indústria do entretenimento do Brasil. O velório vai realizar-se no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa cerimónia privada. Agradeço a Deus todos os dias por ter esse dom de poder transformar as pessoas, levar todo mundo para um lugar mais leve, mais agradável, mais divertido. Eu vou estar sempre aqui brincando.